A monarquia britânica pode estar prestes a receber um novo escândalo. Ao que parece, a escritora Colin Campbell revelou ao jornal Tesson que está prestes a lançar um novo livro que irá fazer revelações bombásticas sobre mais um caso de traição de Felipe de Edimburgo a Isabel II. Segundo o avanço referido à publicação, a história relatada por Colin Campbell conta o caso de adultério de Felipe com uma amiga, Penelope Brabourne. Não é a primeira vez que Colin faz ecoar o terror nos corredores do Palácio de Buckingham. Em 1992, a mesma autora publicou um livro sobre a infelicidade vivida por Diana durante o casamento com o príncipe Carlos. Fotos, Reuters.